Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir aí uma dica, né? Vamos dar uma analisada no canal que foi dica de inscrito, dá uma olhada quem é. Moção ao vivo, isso mesmo pessoal, muito bom, achei bem interessante aqui o tema do canal dele, é de comédia, né? Achei bem legal. Eu já começo, como sempre pessoal, aqui me inscrevendo no canal pra me poder acompanhar daqui pra frente, não perder mais nada. E também agora pessoal, eu aprendi uma coisa nova que antes eu não indicava, né? Eu nem sabia que realmente fazia tanta diferença, que é ativar todas as notificações aqui no sininho, tá? Faz muita diferença, inclusive eu já vou correr aqui e te convidar pessoal, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho todas as notificações, por quê? O YouTube não está entregando, então por exemplo, eu posto 5 vídeos durante a semana, um exemplo O YouTube só te notifica de 1, se você não ativar as notificações, então ativa todas as notificações pra você não perder nada, beleza? E se você já é inscrito, só ativa as notificações pessoal, pra você não perder mais nada, beleza? Aqui no meu canal pessoal, eu falo de tudo que envolve o YouTube, tá? De tudo mesmo, inclusive eu dou várias dicas aí pra você criar um canal, pra você melhorar seu canal E no finalzinho desse vídeo eu volto pra falar desses vídeos, tá bom? Então fica até o final aí pra você não perder nenhuma dessas dicas Eu vou, pessoal, dar uma analisada bem rapidinho aqui, prometo pra vocês Bem rapidinho no canal dele, pra quê? Pra conhecer um pouquinho, como eu não conhecia esse canal E apresentar pra pessoas que também não conhecem esse canal, se a pessoa gostando, né? Já serve como propaganda pro canal dele Pessoa gostando, vem aqui e começa a seguir ele também, beleza? É rapidinho, prometo pra vocês, é menos de um minuto Vamos lá, ó Noção ao vivo, então tem 1.390.000 inscritos Na descrição dele fala assim, ó Perfil oficial do programa Hora do Moção no YouTube Estatísticas Inscreveu-se em 11 de janeiro de 2008 Tô canal já tem um tempinho legal O último vídeo que ele postou foi um shorts, né? Já teve 26.000 visualizações E o vídeo mesmo, né? Que não é shorts É esse aqui, ó Da pegadinha 147.000 visualizações Foi há dois dias Bastante visualização, né? Esse outro aqui, ó Também, ó 211.000 Bastante, né? Bem legal Que legal Parabéns pra ele O mais popular Vamos ver qual é O mais popular é esse aqui, ó Do galo cego Vai para cima de Moção 3.7 milhões de visualização É muita, né, pessoal? Muita visualização mesmo Que legal Parabéns pra ele De verdade E por último O vídeo mais antigo Só pra gente saber Qual foi o dos primeiros Desde quando ele posta vídeo Nesse canal, né? É esse aqui De pegadinha 130.000 visualizações Foi há 14 anos atrás Então ele realmente Posta vídeos Desde 2008 Já faz bastante tempo Aí o cara É um dos pioneiros Então provavelmente Aí do YouTube Que legal Não conhecia de verdade Então Bem legal Parabéns pra ele Bora Dar uma olhada Quanto ele tá ganhando Então com esse canal dele Aí Ele tem 5.000 Olha Nunca tinha visto Um canal de 5.000 Eu acho 5.272 vídeos postados Nos últimos 30 dias Ele conseguiu 10.000 novos inscritos Com o canal dele E aqui no centro Pessoal Isso aqui são os ganhos Estimados desse canal Por que que eu sempre Comento sobre os ganhos Estimados? Primeiro Porque existem canais Que calculam por aqui E não é dessa forma Que é feito o cálculo Dentro do YouTube O cálculo é feito Por visualização Todo mundo que tem Canal monetizado Inclusive eu tenho Sabe que o YouTube Paga por visualização Isso aqui pessoal É a estimativa Do canal dele Ou seja É o mínimo É o máximo Que o canal dele Pode ganhar Por mês e por ano Então eu só vou Comentar esses valores Aí nós vamos fazer A continha por visualização E vamos retornar aqui Só pra conferir Se realmente Você tá dentro da estimativa Beleza? Então vamos lá Tá falando que esse canal dele Vai ganhar de 1.800 Que é o mínimo Até 28.900 dólares Por mês Então vamos jogar Esse número aqui Na calculadora E vamos conferir 7.203 7.200 7.213.000 7.213.000 Visualizações Em 30 dias Antes de calcular Pessoal Isso aqui que eu estou analisando São dados públicos Qualquer pessoa Tem acesso Você criou um canal Seus dados São divulgados Aqui Para que outras pessoas Possam analisar Os seus dados E ver o que a pessoa Precisa melhorar No canal dela Se o nicho For o mesmo Geralmente todo canal Faz isso Procura o nicho igual Fica procurando Saber o que está errando E acertando o seu próprio canal O YouTube pessoal Então ele faz assim Ele divide por mil As visualizações Depois que divide por mil Ele precisa multiplicar Isso aqui Por uma de suas métricas Ele tem duas Eu vou explicar bem rapidinho Para vocês as duas Ele tem o CPM E o RPM O que seria esse CPM E esse RPM CPM Custo por mil Basicamente É o valor que o YouTube cobra Das empresas Para transmitir mil propagandas Dentro da plataforma Perdão pessoal E aí Ele pega Uma porcentagem Desse valor Para pagar os criadores De conteúdo Certo? Eles dizem que é em torno De 55% Do que eles cobram Das empresas Não sei se é verdade Aí Na hora de pagar Pessoal Ele recebeu por mil Propagandas Que vai transmitir Dentro do canal Certo? Só que na hora de pagar Nem toda visualização Teve propaganda Por isso que ele criou Uma outra métrica Que é o RPM E é ele que nós vamos Multiplicar aqui agora No RPM Ele paga qualquer visualização Não importa se teve Ou não propaganda Só que aí ele paga Um valor um pouco abaixo Do que seria Aquele 55% inicial Tá? Só que aí ele paga Qualquer visualização Então agora é a hora De multiplicar Por esse RPM O RPM Não existe Um valor fixo Tá pessoal? Não existe Ah, quanto ganha Por mil visualizações? Não, não existe Não é fixo Todo mundo que trabalha Com o YouTube Sabe que isso é muito variável Inclusive até Um pouco assim Fica até um pouco chateado Porque às vezes Você tem tanta expectativa Naquele vídeo ali E o RPM dele é baixo E às vezes um vídeo Que você não deu muito valor Até mesmo não tem Muita visualização O RPM dele é altíssimo E aí, entendeu? É muito complicado Então geralmente A gente sempre usa Eu sempre uso aqui O RPM médio nacional Que é em torno de um dólar O que seria isso? É a média que o YouTube Paga para a maioria dos canais Inclusive no meu É um pouco abaixo de um dólar Então a maioria dos canais Ganham em torno de um dólar Isso aqui é basicamente Quase todos os canais Ganham isso Então vezes um dólar Vai dar o mesmo valor Só que aqui, pessoal Agora isso aqui 7.213 São dólares Então nós vamos voltar lá E olhar se está dentro da estimativa É maior que 1.800 Menor do que 28.900 Então realmente Está dentro da estimativa Isso aqui são em dólares Então vamos multiplicar isso aqui Pelo valor do dólar hoje 5 reais e 8 centavos Para a gente saber quanto vale isso aqui Em reais 5.08 Deu aí 36 mil reais Em 30 dias Só que Esse é o valor bruto Eu preciso tirar os descontos E agora que vocês vão se assustar Um valor desse Desse tamanho aqui, pessoal Paga mais ou menos 35% de impostos Imposto de renda Taxa de conversão IOF E lá vai outras taxas aí Que vai pagar Só de imposto de renda Que são mais de 25% Tá? Em cima desse valor Só de imposto de renda Igual falei Juntando tudo Dá uns 35% Tirando então já Uns 35% Vai sobrar 23.800 reais livre Tá? Então caiu aí De 36 mil Para 23 mil Isso mesmo, pessoal Quase 13 mil reais De impostos Infelizmente Aí no Brasil Nós somos assaltados, né? Por trabalhar E ganhar um pouco mais Vezes 12 Para a gente saber No período de um ano Deu aí 28 mil Opa Falei errado, né? 285 mil 807 reais Então 23 mil mensal 285 mil Anual Já Com os impostos pagos Esse é o valor livre Só que aí tem que tirar agora Os gastos que ele tem Com o canal dele, né? Um canal de pegadinhas Com certeza tem vários gastos aí Beleza? Espero que você tenha gostado Pessoal, deixa o seu like Para ajudar a divulgar bastante Esse vídeo aqui Não deixa de se inscrever E ativar o sininho Pessoal, não esquece Se você já é inscrito Ativa o sininho Para você não perder mais nada E corre aqui Lembra dos vídeos que eu falei? Você também pode ganhar Um dinheiro para o YouTube O YouTube, pessoal Já mostrei isso Inclusive aqui Nessa playlist aqui Guia para novos YouTubers Aqui, ó Eu gravei recentemente Um vídeo, ó Quanto ganhei Com o meu canal De 20 mil inscritos Aqui você vai ver Quanto eu ganhei Eu vou mostrar para você Que o meu canal E com pouco mais de 3 meses Já está dando um dinheiro bem legal E que é tudo possível, pessoal Qualquer pessoa pode ganhar Um dinheiro extra com o YouTube Aqui tem várias dicas Muitas mesmo Inclusive esse primeiro vídeo Que é o segundo, na verdade Esse azul aqui, ó Eu monetizei meu canal Em 25 dias Aqui eu conto, tá? Sobre o TubeBuddy Que é uma ferramenta Que a gente usa Para conseguir monetizar O canal mais rápido Depois assiste esse vídeo aqui Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Monetizar seu canal também Mais rápido Igual eu fiz, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal E até o próximo Tchau